Muito bom dia a todos. Sou de em primeiro lugar o Sr. Ministro da Economia, estimado professor Caldeira Cabral, por se ter associado a esta cerimónia de lançamento da atividade desta infraestrutura que assume um grande significado para toda esta região. A presença de Vossa Excelência e do Governo é um gesto particular de significado que me cumpre aqui sublinhar. Permitam-me uma palavra de grande apreço ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, estimado Engenheiro Rui Santos, pela forma muito positiva e a confiança depositada neste projeto desde o início do seu mandato. Muito obrigado. Uma palavra de reconhecimento ao professor Emílio Gomes, pelo seu envolvimento pessoal na concepção e execução deste parque, numa primeira fase enquanto Presidente da Portos Parque, sou daqui todos os elementos que integram esta rede de parques de ciência e tecnologia, e mais tarde, hoje, enquanto Presidente da Comissão. Relevamos o facto de ter assumido que esta infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento sustentado do território, e acabou de o dizer, em que a incorporação do conhecimento e inovação nos produtos é determinante para a competitividade numa economia que se assume cada vez mais global. Permitam-me expressar a todos aqueles que, ao longo de 10 anos, se empenharam no adorninhamento deste projeto, quer na fase de candidatura, quer na fase de construção e, mais recentemente, no início da sua atividade. Sou, assim, muitos dos presentes, os responsáveis dos diferentes executivos camarários, e relembro aqui a palavra do Dr. Manuel Martins, do Dr. Carlos Laje, recordo perfeitamente a primeira reunião na presença aqui do nosso Reitor Carlos Sequeira e dos técnicos da Comissão e os colegas de Bragança. Na altura, o Sr. Presidente Jorge Nunes e o Presidente do Instituto Politécnico. Vão 10 anos em que sonhamos, mas cumprimos. Cumprimento também os antigos reitores, e queria expressar aqui uma palavra muito amiga ao Professor Carlos Sequeira por ter vindo aqui estar presente no momento que é para nós uma grande honra e felicito também as suas equipas que o acompanharam e que nunca desistiram. Cumprimento também aqui, permitam-me, os parceiros que integram a Associação para o Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes, a Portos Parque, que já referi, o Instituto Politécnico e a Autarquia de Bragança. E recordo também algo que ainda não foi dito. Quando foi pensado o Centro de Excelência da Vinha e do Vinho, mais de três anos foram dedicados a pensar o modelo deste centro. Estavam presentes à IVP. O IVDP, à devido que está hoje sediada neste parque. A Direção Regional, a cujo Presidente, o Diretor Saúdo, a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e tantas gerações de antigos alunos que nos acompanharam neste processo. Cumprimento todos os convidados e renovo aqui os cumprimentos já aqui expressos pelo Sr. Presidente da Câmara, a todas as autoridades presentes, Srs. Deputados, Srs. Autarcas, o Presidente da Comunidade Intermunicipal e restantes Presidentes de Câmara, autoridades militares, religiosas, judiciais e civis, mas permitam-me também aqui outros parceiros que também têm tido um papel de ligação e que estão aqui hoje presentes. O Instituto Internacional de Casa de Mateus, todas as instituições públicas e privadas, os diferentes elementos que integram a nossa comunidade académica e mesmo aqueles que estão ligados ao consórcio que hoje integramos, a Universidade do Norte do Ponto PT e também uma palavra amiga à comunicação social que decidiu estar aqui de forma massiva. Permitam-me expressar uma saudação muito calorosa aos antigos alunos diplomados por esta instituição, principalmente àqueles que se dedicaram às questões da vinha e do vinho, às questões da vinha e do território. O nosso Presidente do Conselho-Geral de Saúde, Doutor Silva Peneda, de uma forma muito carinhosa, batizou-o como uma escola de campeões, mas têm sido campeões, têm estado sempre ao nosso lado em todo este projeto e por isso permita-me que deixe aqui a minha homenagem a todos aqueles que nos acompanham neste projeto. Também tenho de expressar aqui uma palavra a toda a equipa que trabalha no Regidor do Parque e na pessoa do seu Diretor Executivo, estimado amigo Doutor Nuno Augusto, expresso uma palavra não só de incentivo, mas também expresso as maiores felicidades e para o futuro e da nossa instituição autodid, seremos sempre aqui como um parceiro leal para concluirmos este projeto. Minhas senhoras e meus senhores, comece esta minha breve intervenção recordando uma frase de alguém muito conhecido, Nelson Mandela, tudo parece impossível até que aconteça. Doutor Carlos Lange, aconteceu, quem o acompanhou, Ricardo Magalhães, tantos técnicos aqui presentes e elementos da CCDR, conseguimos hoje chegar a Bom Porto e não é mais um elefante branco. É algo que existe onde estão empresários. Por isso, as minhas primeiras palavras são essencialmente dirigidas a todos os jovens empreendedores que já estão instalados no Parque, que se disponibilizaram para dar corpo a esta nova empreitada e permitindo-me ainda utilizar esta linguagem da engenharia que está na fase de transição do protótipo para o produto. A vossa determinação, caros jovens empreendedores, é fundamental para a criação de empregos qualificados, de produtos de valor acrescentado, essenciais para a viabilização deste investimento, mas essencialmente para a sustentabilidade deste território. Indubitavelmente, a magnitude dos desafios societais e a centralidade que é conhecida e atribuída ao conhecimento, quer no desenvolvimento do país, mas sobretudo nestes territórios que todos clamam como sendo do interior, mas que nós temos vindo a te batizar como territórios desafiantes, exigem a implantação de redes efetivas de forma colaborativa, integrando os municípios, o sistema científico e o tecido empresarial. Ao Poder Público Central, Sr. Ministro, cabe a obrigação de implementar um efetivo sistema de incentivos que facilitem dinâmicas empresariais nestes territórios, numa perspetiva de equidade territorial e de desenvolvimento económico e social equilibrado do país. Muito recentemente, na inauguração do túnel do Marão, o Sr. Primeiro-Ministro sublinhou que esta ligação à construção do túnel do Marão ocorreu 50 anos após uma outra infraestrutura de grande dimensão nacional, a ponte 25 de Abril. Mas relembrou também que o futuro do interior passa também por outras dinâmicas que diminuam as crescentes assimetrias regionais que a todos nos preocupam. Para nós, tal como referiu o Sr. Primeiro-Ministro, é seguro que o interior norte não pode continuar a representar 61% do PIB per capita daqueles que estão do lado do Marão, principalmente situados no grano de Porto. Hoje, 10 anos após estas primeiras reuniões e os primeiros contactos, inauguramos todos o Regiador do Parque, uma aposta da região numa estratégia de traçar novos caminhos de progresso económico deste território, que, mais uma vez, refiro que é um território desafiante. Mas o futuro, também deve acomodar novas dinâmicas para as universidades que eu tenho vindo a apelidar as Universidades do Arco do Interior, que passam pela organização de um programa estruturado de desenvolvimento, de inovação e de empreendedorismo, com impacto nos recursos endógenos do território. Caso contrário, minhas senhoras e meus senhores, a coesão do país está em causa. Os custos de aglomeração serão certamente superior aos benefícios, continuando esta saga de divergência económica e social entre as diversas regiões. As exigências da atualidade, mais do que nunca, exigem novos caminhos, novos rumos para estas regiões. Uma mudança que implica um forte contributo do conhecimento e das universidades, em particular das universidades do interior. Foi neste cenário que se delineou a Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho, já financiada pelo Norte 2020, e que se trata de um projeto inovador, mobilizador, de ambição internacional, será uma das marcas da região, que associados a outros projetos que já estão aprovados e em curso, poderão ser a alavanca deste Centro de Excelência da Vinha e do Vinho. Devo dizer que, por exemplo, nos próximos tempos, a Universidade de Trados dos Montes e Alto de Ouro irá abrir editais para contratar cerca de 120 jovens que se vão dedicar às questões de investigação. Questões que irão trabalhar nos recursos endógenos do território, políticas de investigação ao serviço das empresas, de acordo com a procura, de acordo com os interesses das empresas. Por isso, esta nossa ligação ao sistema empresarial é vital para o êxito destes projetos que estamos a iniciar. Esta agenda está a ser já acompanhada por ilustres figuras internacionais que quem conhece o setor do vinho as reconhece, diria Hans Schultz, Serge Del Roo, Roger Bolton, e ainda inclui um advisor board que é assumidamente constituído por personalidades de grande mérito das diferentes regiões vitícolas do país. Uma figura de prestígio internacional irá coordenar temas relevantes para a competitividade da fileira deste setor, desde os efeitos das alterações climáticas, da viticultura sustentável e da biodiversidade. Do trinômio que acabei de explicar ao Sr. Ministro que é vital para esta região do vinho, da cultura e do turismo, em que a gastronomia tem que ter um forte papel, entre tantos outros, como matérias da regulação e do comércio internacional. Termino, além da minha palavra, sempre de otimismo e porque acredito neste projeto, que reafirma a disponibilidade desta Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Tesouro, com todos aqueles que estão aqui presentes, e relembrando o papel dos antigos alunos que iam ter sempre o papel chave em todo este processo, para apoiar este e outros projetos estruturantes para a região, visando sempre o desenvolvimento e o progresso desta região e, estou certo, também do país. Muito obrigado.